Bom, estou aqui com um receptor digital e analógico, é um receptor da LEMON, e vou explicar para vocês como instalar este receptor. Este receptor é analógico e digital na mesma antena, aqui no caso, ele vem um jumper para você fazer do 1 para o 2, já acompanha o produto. Este do meio é o que vem da antena parabólica, do LNBF, se você não instalar este jumper com este outro, os canais digitais não vão funcionar, só vai funcionar o analógico, por isso que vem este jumper. O vermelho, branco e amarelo, é o áudio e o vídeo, que vai no seu televisor. Se caso você quiser usar o canal 3 da televisão, é só colocar aqui e na entrada da antena do televisor. E pronto, está instalado o seu receptor LM200 analógico e digital da LEMON. E aí E aí E aí E aí E aí E aí